Música Também, mas está de costas Aqui direto de Pitbull Paraíba, Litoral Sul Praezinha tranquila Meu amor, Carla Só não está a Raquel Que está em patos E Nicole que está com a mamãe dela Não, vai me filmar Carlinha Feliz da vida Aqui é legal, gostei Gostou? Que bom A água chegou Na piscininha que a gente Fez para a Mauro Junior e Caterine Go, Junior Jump Jump to the pool Hey Caterine Júnior Maru Junior Hey Maru Junior Hey, boy Look to me Go, Cat Jump Get up Hey Hey A CIDADE NO BRASIL Obrigado.